A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E para o trabalho de S.I.R. mor morrer e para o trabalho de S.I.R. libera ao bairro e para o trabalho de S.I.R. está o cuidado a ação o trabalho de S.I.R. A CIDADE NO BRASIL S.I.R. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem com o velhado! Ele não sabe o que está fazendo, homem! Ele não sabe o que está fazendo! Tem que meter a faca outra vez! Vem logo, vem sem contigo, hein? Não, 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 não! No meu prato, que mistura de natureza. As minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas a quem ninguém reza. E cortam-as, e vêm à nossa mesa. E nos hotéis, os hóspedes ruidosos, que chegam com correias tendo mantas, dizem salada, descuidoso. E nos hotéis, os hóspedes ruidosos, que chegam com correias tendo mantas, dizem salada, descuidoso. Sem pensar que exigem à terra mãe a sua frescura e os seus filhos primeiros. As primeiras verdes palavras que ela tem, as primeiras coisas vivas e irisantes que Noé viu. Quando as águas desceram e o cimo dos montes, verde e alagado, surgiu. E no ar, por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu. O bolo que eu tenho ali é para o meu gasto de casa. Tenho umas galinhas, tenho a minha vida, a minha vida do campo. Mas ninguém quer, ninguém quer que esse é o meu problema. Esse aqui é o meu problema. Ninguém quer. E isso é muito triste, porque a gente da terra é a que a gente come. Da terra é a que a gente come. E é preciso ver o seguinte, isto, a terra nos dá de comer. E quando a gente vai para a terra, a terra é que consome a gente. Tem duas coisas à terra. Quer dizer, você tem umas batatas aí podres, joga-las com elas no chão. Pode apanhar a mesma quantidade de batatas, mas já se apanha nova, que é a terra. Primeiro lava-se por fora a gordura, que é o que vai depois ficar por dentro. Acho que a gordura depois vai ficar por dentro. Depois então é que se dá a volta, dá-se a volta à tripa, e torna-se a la parte. E o pau é para ajudar a dar volta. Porque estas são muito estreitinhas e... Mas viram-se todas as tripas. Todas, todas. Todas, porque... Então, eu vou recheio a carne e não do carro. Então, foi só. Eu não sei, obrigada. Ora, vai por um monte. Eu não sei, eu sou do meu marido, não vei? Gente, eu parecendo agora o meu mundo todinho emprestado. Ih, olha que você sabe o que você diz. Estas tripas que são, é muito compridas. Tem a lombriga. Você sabe o que essa lombriga é? Está bem. Estou a piada. Não é mentira. Olha, está vendo como se enredava o fone? Já fica a gordura. Fica para dentro. Olha, subiu o saré. Este garfo era o meu, não era? Põe lá isso aí, que parece... Não era o meu garfo, este. Sabe bem como queriam trabalhar aqui? O que você sabe é ficar aqui. Isto está bom, pá. Ninguém tinha trabalhado aqui. Vamos lá, quer comer aí, bebe lá, e tudo mais. Eu nunca tinha aprendido isto. Isto é sangue. José. Vamos ver o rio. E o conhecimento de ALGRADA Muita gente não deixava matar, mentava logo na raya Andava ai na raya mesmo, ai na faña que montava ai a raya E este aqui em vez de brincar Minha sobrinha, minha sobrinha sabe, aí na raia, caçando mesmo que andava, mesmo cantando. Sim, mas aí se viu meu pai, quer dizer, aí mesmo, aí no rebolando. Tem pai nos dois anos mais velhos que foi a terra. Isso que o meu tio está dizendo é uma parte, mas meu pai me contou a mim uma coisa que quer dizer que quando vinham aí assim, o Falaíta e o Doutorino Revoloso, as xarrecas chegavam ali, pum, um tiro, chegavam a uma malhada, pum, outro tiro. É pá, aquele gajo, quer dizer, não tinha ninguém lá dentro, é pá, mas vem ali por uma fraga abaixo, por uma fraga abaixo, aonde chegava o rio, o rio espanhol, não? Antes de chegar ali, quer dizer, chegaram ali, toma, um tiro a uma xarrecada, é pá, sai um gajo, um gajo fugindo, joga essa água, mas estava a guarda ficar ali dentro do lado de cá, é pá, o gajo não se lhe toca, é pá, o gajo não se lhe toca, alto, alto, aí então o gajo não mataram, depois logo, meteram um sorrinho acima, sai outro, assim que sai outro, é pá, sai um gajo com uma vara, toma, 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 ali o gajo, deram uma trena, e depois logo lhe deu o gajo, trena para cima, trena para cima, para reconhecê-lo, sim, se eram, para saber se era do partido deles ou não era, se não era do partido daqueles que andavam ali à procura, o gajo o matavam, matavam, não compreende, depois logo aqui na coitadinha, estava uma malhada, que lhe chamam a malhada das queimadas, e aí era o campo de concentração, todo aquele gajo que apanhavam, o matiam dentro dos caminhões, e o levavam e entravam por Tarragona, tudo isso comprou eu, olha, ele tinha 58 anos, meu pai me contava isso, meu pai me contou isso, meu pai viu, viu isso, e havia um, que era espanhol, que era o Leopoldo, chamavam o Leopoldo, na parte do rebeloso, o gajo entrou a cabalo, abria a pá com uma bandeira, e então ninguém tirava, e ele tinha um reforço, tinha um reforço cá atrás, em um cabeça, e estava tudo, com a, com a, tudo recargado, na verdade, e parcelado. Ontem à tarde, um homem das cidades falava à porta da estalagem, falava comigo também, falava da justiça, e da luta para haver justiça, e dos operários que sofrem, e do trabalho constante, e dos que têm fome, e dos ricos que só têm costas para isso, e olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos, e sorriu com agrado, julgando que eu sentia, o ódio que ele sentia, e a compaixão que ele dizia que sentia, mas eu mal o estava ouvindo, que me importam a mim os homens e o que sofrem, ou se supõem que sofrem, sejam como eu, não sofrerão, todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal, a nossa alma e o céu e a terra bastam-nos, querer mais é perder isto, e ser infeliz. Eu no que estava pensando, quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até às lágrimas, era em comum um murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer, não parecia os sinos de uma capela pequenina a que fossem à missa as flores e os regatos e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom, e tenho o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com florir e ir correndo. É essa a única missão no mundo, essa, existir claramente e saber fazê-lo sem pensar nisso. e o homem calara-se olhando o poente, mas que tem com o poente quem odeia e ama? Não, eu vou avisando aí no pano, eu vou no pano vôter aqui, e daqui vai por fora. Já é a quatro. Vete aí no povo, não me engano, para não ter um grau de coisa no momento. Esta tarde a trovoada caiu pelas encostas do céu abaixo, como um pedregulho enorme. Como alguém que de uma janela alta sacode uma toalha de mesa e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho ao cair, a chuva chiou do céu e ennegreceu os caminhos. A lua que é um bocado franca. Eu já não posso, tenho muitas dores no meu braço, agora vou ferver o leite e depois eu vou fazer o queixo, mas pode fazer com o leite cru, então o que eu vou ferver? Carlos. Tu és dos últimos jovens daqui a fazer isto, não é? De comer não devo ver mais ninguém. De certeza, com certeza. Devo ser o único. Não devo ver mais ninguém por aí. Não é muito trabalho. Todo o dia, todo o dia, sete meses. São sete meses. Que haja baile, que não haja baile, que haja festa, que não haja festa, é todo o dia. À mesma hora. Tem que ser. Levanto as quatro, quatro e meia. Começamos quatro e meia, é um quarto para as cinco. Até as oito. São quatro horas, quatro horas e meia que temos aqui, após oito. É ordenhar, é filhar o chivo. É sempre a mesma coisa. Olá. 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 Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Acabam a ler os outros. Penso com os olhos e com os ouvidos. E com as mãos e os pés. E com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Música Este é o arrequi. É para fazer isto. A gente põe aqui a culpa do leite. Apenharam aqui uma calda e outra, a gente vem. A gente põe aqui. Se quer fazer assim, assim. Se quer põe assim, assim. E agora aqui, este de um lado. E aqui dentro de outro lado, o outro. A ver? E aqui dentro de outro lado, o outro. Aquele que fica bem, nem cãe-se. Assim é que tu fica bem. Não é assim, assim não. O que quer dizer? Chove pela noite e cai água dentro. E assim não, assim é assim. Assim fica bem. Fica aqui a minha e fica aqui o meu filho. Porque está muito trabalho, mas o filho tem que sair. Aqui já vou. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? O meu olhar é nítido como um girassol. O meu olhar é nítido como um girassol. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. O que é isso? 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 natural e justa, e é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores, sem ela dar por isso, como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes, só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentas, pensar incomoda, como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais, não tenho ambições nem desejos, ser poeta não é uma ambição minha, é minha maneira de estar sozinho. O que nós vemos das coisas, são as coisas, porque veríamos nós uma coisa, se houvesse outra, porque é que ver e ouvir, seriam iludirmo-nos, se ver e ouvir, são ver e ouvir. O essencial é saber ver, saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, tristes de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores, as penitentes convictas de um só dia, mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos, estrelas e flores. E esta, esta ensinheira que está aí, esta ensinheira é Filipe Chapeu. Qual é a que é a ligada? Esta, esta árvore, esta árvore grossa, está aí. Eu já tenho 50 anos, 60, praticamente 60. É uma pena que isto, a gente, esta tradição das cabras, tenha que terminar, porque não há ninguém que queira fazer isto. Tanto curso, moço novo, há aí de pedreiro, de carpinteiro, como não há ninguém que diga, vou pegar agora dois moços destes e os vou levar ali ao tio Labrador, porque eles me chamam de Labrador. A mim, por maneira, toda a gente não me conhece, é só Labrador. Labrador, Labrador. Por que é que não mandam aí para o Labrador, dois rapazes? Portanto, é aí que eu os ensino. Eu os ensino aí, o meu pequenininho, o meu filho, assim eu sou reformado, são obrigados a manter as cabras, são obrigados a terminar as cabradas em Barranco, porque não há cabreiros, não é uma vergonha, é uma vergonha. E a terra do Barranco, hoje, praticamente, é só para cabras. Só para cabras. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz o momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é a bela a noite que fica. E que se assim é, é porque é assim. E tenho que fazer o seguinte, todos os dias tenho que vir a lavar isto. Todos os dias tenho que vir a lavar os potes. Porque isto tem que ficar tudo com água limpa para amanhã ou amanhã. E eu, se pudesse, o dia que me vai embora para Barranco, para mim é... são anos de vida que me tiram os dias. Porque estou criado nesta coisa, senhora compreendeu? Estou criado nesta coisa, neste ambiente. O polpo, a ovelha, a cabra, o burrinho. E a boa areia que a gente faz, volume. A gente faz volume. E no inverno. E vou para Barranco, é uma pena. Mas então, o dia que eu me reformar, terei que ir para lá. Porque outro remédio não há. E a festa de Barranco, que é em agosto, tenho que pagar um homem. Tenho que pagar. Se quero ir à festa, tenho que pagar um homem. Quatro dias. Que são os quatro dias da festa nossa. E é assim a vida. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva. E a arrancar flores para as deitar fora. E a rir, de modo a ouvir-se longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério. E de vez em quando, de se tornar outra vez homem. E subir para a cruz. E estar sempre a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos. E os pés espetados por um prego com cabeça. E até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo. Porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vinho do céu. E queriam que ele, que só nasceram da mãe e nunca tiveram pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas, esquece-as, atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A minha ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo o álcool para casa. Ele mora comigo na minha casa, à meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina, esta é minha quotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que eu ver, saltando e cantando e rindo. E gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer brincamos às cinco pedrinhas, no degrau da porta de casa. Graves como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo. E fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E eu lhe sorri, porque tudo é incrível. Rio dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fundo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer. E que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo o alcohol para dentro de casa e deito-o. Despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me-te o alcohol e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia. Tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. é o que eu morreria que tinham então eu morreria que tudo quanto as religiões e tudo quanto as religiões. Assim como os filósofos pensam não têm sido para eu 행as, mas eu morreria que tudo isso parece que é o que eu morreria. Portantoense é o que eu morreria pelo menos o segundo mês. Temos as religiões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL